Fala Kaique, tudo bem? Aqui é o Bosquilha, tô passando aqui pra te dar um feliz ano novo, pra te mandar um abraço, pra te dizer pra você seguir os seus sonhos, continuar jogando bola, que é isso que você gosta, e não desistir, não desistir nunca, que uma hora o papai do céu abençoa e tudo vai dar certo, tá bom? É isso aí irmão, continua na pegada, qualquer coisa, tamo aí, valeu, abraço!